A Fazenda 15 acabou de começar e já tem muitas polêmicas. Pois é, gente. E como será o cronograma dessa semana? Amanhã, segunda-feira, vai ter a primeira prova de fogo e todo mundo quer saber quem serão os participantes a vencer essa prova. Vale lembrar que essa prova é muito importante para definir muita coisa. Quem ganhar recebe o colar, que garante algumas estratégias boas, e quem perder vai para a baia e chama mais alguém para a baia e também corre o risco de ir para a roça. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem você quer que vença a prova de fogo? Vai ter muita gente ainda, como vocês estão vendo aí. A casa está completa e vai ter que fazer sorteio para somente algumas pessoas participarem da prova. E vamos ver quem vai ter essa sorte. Vocês já têm a preferência de vocês a vencer? Eu ainda não tenho, mas tem bastante gente polêmica aí que está fazendo bastante conteúdo, tipo a Jenny Miranda, a Cariúcha, o Lucas, entre outros aí que estão dando o nome para fazer barraco e conseguir bastante audiência aí. Mas vamos ver se isso vai ser positivamente ou negativamente. Deixe sua opinião, deixe sua opinião, o que vocês estão achando dessa fazenda. Você acha que começou bem? Deixe nos comentários, deixe o like e se inscreve no canal. E com mais informações eu volto aqui e conto para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.